Selega rapaziada, mais um vídeo pra vocês, olha só a novidade aqui na nossa loja, porque agora chegou verão né, então vamos vender sorvete, faz tempo que a gente tava querendo colocar uma coisa aqui, porque assim mano, aqui é o seguinte, aqui a gente sempre inova, sempre coisa diferente, por mais que a gente não abriu a loja ainda, tá na grade, mas a gente vai colocando um monte de coisa aqui, daqui a pouco a gente tem que sair pra fora, porque não vai caber tanta coisa aqui dentro, entendeu? Olha só, e daí tinha tanto sorvete lá, que aí eu fui pedir né, porque você pede um sabor, tem que pedir 20, 20 de caro sabor, daí eu mandei mensagem né, pra ela que é a irmã do Clésio né, que é tudo família aqui pessoal, maninha de gelo, o gelo de coco nosso aqui é fabricado na sorveteria, que é fabricado esse sorvete, entendeu? Isso, porque eles são pioneiros no sorvete né, daí viu que tava bombando ali a parte do gelo, foi lá e fez um gelo maravilhoso, que dá doido, a gente é fornecedor aqui na Fazenda Rio Grande também, beleza? E a Box Socar também, que é fornecedora aqui também, é tudo da família, beleza? Bom, daí a gente mandou mensagem lá né, e pegamos, que negócio barulhento ó, aí a gente pegou 20 de cada sabor tá, porque o mínimo é 20 de cada sabor, certo? Daí eu falei assim, não vai caber não, não vai caber de certinho, eu falei cara, vai tupir de sorvete aqui, mano, não deu nada, olha só, tipo 25% né, do freezer foram ocupados, nem isso, daí, opa, achei que o vidro tava aqui, bom, vamos lá então, lembrando que o lucro é média de 35 a 40%, tá? Teve alguns sorvetes ali que deu 40% no nosso sistema, por isso que é importante pessoal, vocês terem um sistema específico pra loja de vocês, porque aí quando cadastra o produto, né, você coloca o valor de custo, o valor de venda, ele já te dá a porcentagem que você tá ganhando, né, no lucro, então isso é importante, aí você lá vendeu, 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 vendeu o sorvete, daí você tem o resultado certinho, tem controle do seu estoque, então isso é muito importante, por isso que o PDV Kawaiite tá aí, foi feito pra você, o link tá na descrição, pode baixar gratuitamente, pauta, olha isso aí, quanto que foi o sorvete? 783 sorvetes, né, 400 unidades, 400 unidades, então picolé de frutas atacado, 80 unidades, picolé de leite, também 200 unidades, meu Deus do céu, 1,50, picolé de ninho crocante, 20, 20 unidades a 3,55, sim, picolé de esquimó, 60 unidades a 2,30, picolé recheado de branco, chocolate, lalalai, não sei o que mais, 20 unidades a 4,55, e outro também, 20 unidades a 4,55, é isso aí, rapaziada, então tá girando em média, a gente já colocou no sistema, lá no nosso PDV Kawaiite, colocamos sorvete e tudo, Val? Acabamos de cadastrar, né? Então beleza, olha, olha, os picolézinhos tudo no sistema, a gente já sabe a quantidade que a gente pagou e a gente já sabe também o quanto de lucro vai dar e o pau tola, então isso é muito importante, pessoal, só que assim, tudo que você puder agregar na sua loja, que não sai muito fora, o que eu falo que não sai fora? Por exemplo, você tem uma distribuidora, aí você vende salgadinho, você vende parte de mercearia, tem um lá, agrega muito valor, não vai vender também ferragem, né? Ferramentas e tal, daí sai fora, é o que eu quero dizer, entendeu? Mas cara, o sorvete agrega bastante, principalmente nas lojas, tem uma embaçada aqui? Eita! Principalmente nas lojas que são portas abertas, ou seja, aquela que tem acesso ao cliente, certo? Porque aqui trabalhamos na grade, ok? Então a gente não tem espaço pro cliente entrar aqui, porque, mano, aqui dá tanto movimento no final de semana, que isso aqui fica entupido de gente, né? Tipo, de fila, se a gente abrir isso aqui, tinha que ter dois, três, no mínimo dois funcionários trabalhando, né? Pra poder ter um controle, beleza? Então é isso, sorvetinho aí, coisa boa, a gente vai ter que colocar mais, né? Porque, ó, a gente vai ter que colocar mais porque tá muito vazio, mano. Por enquanto a gente pegou só o de picolé, mas, ó, eles têm de pote também, esse aqui é de litro, tem de 500ml também, tem de 2 litros, meio, tem... Não, isso aqui, olha, gente, isso aqui é... Isso aí, disseram que é maravilhoso, disse que é muito bom. É? Lembra? Mas não lembro. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Na casa do Cléz e depois na casa do Rogê. É, só que agora eu tô de dieta no plástico e você sabe como é que é, né? Então, vou comer. Ah, ok, ok, rapaz. Olha esse aqui de banana, diferentão. Sim. Vocês já viram picolé de banana? E de goiaba? Sim. Nunca tinha visto picolé de banana. Olha, de goiaba eu não lembro, mas banana existe desde quando eu tinha 10 anos. Sério? Eu vim de picolé quando eu tinha 10 pontos de ano. Nossa, de goiaba. Tinha, aham. Lá era coco queimado, leite condensado, os mais tradicionais, creme. Então é isso, rapaziada, o sorvetão tá ali, né? Vamos meter marcha, já coloquei o bannerzão do outro lado. Pode. Do outro lado, tá ligado? E detalhe, chegou o nosso barrilzão também, né? Que eu já postei um vídeo anteriormente aqui pra vocês. A Ambev não tem ainda, infelizmente, conversei com o vendedor da Ambev e falou que não tem. Não tem, não tem, não tem. Fazer o que, né, mano? A minha chopeira não chegou e tudo mais. Mas vou comprar uma chopeirona ainda, vou comprar ainda, tá ligado? 12.500 ou 13.500, uma coisa assim, beleza? Então, vai demorar um pouquinho, beleza? Talvez eu nem compre esse ano ainda, rapaziada. Porque, ó, já chegou a madeira do deck ali, beleza? Estamos reformando, tá tudo quebrado aqui, estamos pintando parede. Então, né, eu falei pra vocês, não vou fazer mais obra. Isso no dia 15 de novembro, certo? Então, até agora, né, já é quase 20 de dezembro e eu tô fazendo obras ainda. Beleza? Coisa boa, gostou? Ah, eu não gosto não, tô quieta. Deixa eu ver. Nossa, é maravilhoso. Meu Deus do céu, me surpreendi. Nossa, é cremoso. É, rapaziada, meu Deus do céu, chegou a doer o dente. Cheguei a parar o vídeo aqui pra poder mastigar. Super cremoso, dá pra sentir super, super, super gosto de gás. Cara, o sorvete deles não tem jeito. Rapaziada, se vocês é daqui de região e Curitiba, né, Curitiba, região metropolitana, tiver a oportunidade de provar o sorvete do Garcinato, mano, não tem jeito, a qualidade é extrema, a qualidade é muito, muito boa. Beleza? E eu vou colocar o contato deles aqui pra vocês. Eu coloco aqui, eu coloco do WhatsApp aqui. Aqui não tem. Só que assim, pessoal, só entrega pra Curitiba, região metropolitana, tá? Não adianta mandar mensagem lá da Bahia, lá de São Paulo, lá de... sei lá da onde, entendeu? E eles não vão entregar, mano. Sorvete, não tem como mandar no correio, derreto, tá ligado? Então, pra quem for de Curitiba e região metropolitana, manda mensagem lá, tá bom? Eu vou deixar o WhatsApp deles aqui na descrição, tá? Pra você colocar sorvete lá. Lembrando que eu não peguei comodato, vocês sabem que eu não pego comodato, tá? Eu gosto dos meus freezers, das minhas coisas, entendeu? A chopeira eu vou comprar porque eu não gosto de comodato, entendeu? Esse barril é meu. Quer mais? Não, Deus abençoe. Então é isso, rapaziada. Ficando por aqui, um forte abraço pra vocês, tá? Madeira tá aqui. Lembrando que a minha madeira do deck é de garabeira. É uma cor muito, muito, muito bonita. Olha só que legal. Beleza? E é isso aí. Já fizemos reposição hoje de mercearia. Já organizamos toda a câmera fria, né? Vocês gostam de ver por dentro da câmera fria, né, mano? Vamos mostrar por dentro da câmera fria aqui pra vocês. Vamos mostrar aqui. Olha só. Bem organizadinha. Vocês viram como que tava? Nossa! Que frio! Vocês viram que tava tudo bagunçado aqui, né, rapaziada? Olha só como que tá bonitinho. Bem organizadinha. Tem até ovo ali, meu Deus do céu. Ovo tá vendendo demais, rapaziada. Ovo tá vendendo demais. A gente vende a 1,50 unidade. A gente paga 76 centavos a unidade, eu acho, ou menos? Eu sei que é 22... Não, a gente paga menos. 73 centavos. 20 reais. 20 reais a cartela de 30. Ovão. Grande, tá ligado? E a gente vende a 1,50, mano. Vende demais, tá ligado? Vende demais, 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 demais. Quem tá no treinamento já sabe, né, mano? Já sabe. Já sabe. Treinamento Método KW completo. Lá tem o módulo... Tem tudo sobre distribuidora, de ponta a ponta, do básico ao avançado. E também tem módulo sobre água de galão, de gás, sobre mercearia, sobre espetinho, nosso amigo do Eduardo Bonacolce. Tem módulo sobre marcas. Você criando sua marca do zero, registrando, né? Criando a sua identidade visual. Tem tudo o que você imaginar, mano. Por menos de 200 reais. Preço de duas pizzas. Que vai mudar a sua vida completamente. Ô, rapaziada. Tá com frio já. Mas é isso aí, bem organizadinho. A gente vai meter compra aqui de novo. Porque esse final de semana vendeu demais. Chegou a vender, eu acho que quase 7 mil por turno, mano. É a turno de 8 horas, né? E a gente tava 24 horas. Então, lógico, de madrugada não vendeu tanto, hein? Mas a gente tem bastante cerveja. Só que a gente tem mais original. Vamos jogar tudo aqui. Meter, gelar tudo. Porque nós estamos na semana, quase na semana de Natal. Tem que vender, vender, vender. Fala igual botinho, né? Então é isso aí, rapaziada. Ficando por aqui. Um forte abraço. Você que tá abrindo o seu negócio. Tem que ter a melhor máquina de cartão. Tem que aceitar todos os tipos de cartões. Máquina da Tom. Máquina melhor pra você que tá começando. Tá começando. Tem que ter a máquina da Tom. Porque é a melhor taxa pra você que tá iniciando, que não tem o faturamento alto e tudo mais, tá? Link tá na descrição. Link tá na descrição. 10% de desconto no valor dela, que ela já tá com desconto. Mais 10% que você entrar no nosso link, tá? E aí você tem internet de graça. Não tem mensalidade, não tem aluguel, não tem nada. Bobina de graça. Tudo pra você. A melhor máquina de cartão pra você que tá aqui na descrição. PDV Kawhite, baixo PDV também, sistema, coisa boa. Entendeu, rapaziada? Ó, sistemão aí, ó. Completasso, mano. Esse não tem sistema mais completo, né, Val? No mercado? A concorrência chora e o programador não vê. O programador tá chorando também agora. O final de ano, a galera pedindo muita ferramenta. Você tá doido, rapaziada? Exatamente. Não, e detalhe. Ninguém vai ficar na mão. A gente vai sempre inovar por quê? Montamos o nosso próprio setup. Nossa soft house. Você tá doido, mano. Coisa boa. Então a gente tem o nosso programador particular. Mar, entendeu? Meu Deus do céu. Tá quase falo de nós, que ele ganha bem. Alô, Marcos. Ele ganha demais. Mas tá bom. Ele trabalha bem. Gera resultado. Mas, rapaziada, tudo, tudo, tudo que você espera a gente coloca aqui. Lógico, né? Tem coisa que não dá pra colocar, né? Pô, se você quer colocar jogo de ping-pong ali pra ficar passando tempo, lá no track later, aí não dá, né? Não dá, né? É, não, não te tá doido. Se Deus me livre. Roda a roleta. Então, rapaziada, o sistema mais completo pra vocês, criado pra dona distribuidora de bebidas, adegas conveniências. Ou seja, um sistema específico que vai mudar a sua vida, né? Facilitar a sua vida. Isso aqui é um monte de funcionário trabalhando pra você na mesma terra. Tá doido? Então é isso aí, rapaziada. Tudo tá aqui na descrição pra você. Site kawightstore.com também, né? Somos fornecedores oficiais do dispenser de uísque. Tem vários dispensers. Se você for de Curitiba e região metropolitana, pode vir conhecer a nossa loja e retirar o seu dispenser pessoalmente. Fechou, caneco? Tamo junto. Forte abraço. Ah, me segue no Instagram lá, tá beleza? Coisa boa, mano. Tchau. Tchau.